Olá pessoas, aqui quem fala é o Jukiba e o assunto vai ser sempre terror. Antes, vamos dar uma conversada rápida sobre palhaços. Você com certeza conhece alguém que tem medo de palhaços? Se é que esse alguém não é você! Agora, a pergunta é, por que temer um ser que em tese foi criado pra te divertir e te provocar o riso? Bom, a resposta é complexa, mas ao mesmo tempo é simples demais. Esse é um problema sério que muitas vezes, inclusive, precisa de tratamento psiquiátrico. Essa fobia de palhaços atende por courofobia. Ela se dá, em sua maioria, em pessoas que têm algum tipo de má recordação com palhaços ou simplesmente achar as cores que eles usam muito exageradas ou até mesmo quando a lembrança de uma figura de um palhaço macabro vem mais à tona do que a do palhaço gentil e sorridente. As reações de pessoas que têm esse tipo de medo variam desde o simples suor frio até a arritmia cardíaca, ou seja, o negócio é sério. Essa cena que você tá vendo aí é a reação da Janaína, ex-Big Brother, quando viu o Daniel, amigo dela, vestido de palhaço. Isso porque ela sabia que era o amigo dela por trás da maquiagem. Bom, esse medo hoje em dia tem se tornado muito comum e eu já vou explicar o porquê de eu achar isso. Eu tenho uma amiga que tem esse pavor só porque aos seis anos um palhaço roubou um brinquedo dela e ainda por cima saiu rindo da cara dela. Bom, e por que isso tem virado rotina nos dias atuais? Vou lembrar o que eu vou dizer agora é minha opinião, ok? Ah, de que bicho eu não concordar! Ótimo, você só vai estar exercendo o seu direito. Enfim, com alguns filmes de terror que são lançados, fica fácil ter medo de palhaço. Ok, que pra muita gente o medo fica ali no filme e não te acompanha pra realidade. Só que pra algumas pessoas a figura do palhaço, assassino e ou diabólico macabro fica. A imagem impregna na cabeça e não sai mais. Por exemplo, se a gente pegar uma criança e deixar ela ver o Pennywise, que é o palhaço que nós já já vamos ver, a chance dela ficar com essa imagem na cabeça por muito tempo é grande. Aliás, é gigante. Ah, Juki, você tá querendo dizer que o terror é o responsável por isso, então? Lógico, o terror por si só é o gênero cujo propósito é te provocar o medo. Bom, dito isso, vamos partir pro que interessa. Então, vamos aos fatos. Recentemente, em Northampton, na Inglaterra, um homem vestido de palhaço foi visto aterrorizando, entre aspas, a população da cidade. Eu digo entre aspas porque ele não faz nada pra aterrorizar ninguém. Ele simplesmente fica ali, parado em lugares públicos, geralmente segurando balões ou algum brinquedo, ou então sai batendo de porta em porta, perguntando se os moradores aceitam que ele pinte as suas janelas. Tipo, é curioso, mas não chega a ser macabro. Isso tem gerado polêmica e diversos relatos de moradores que se sentem incomodados, amedrontados e até mesmo intimidados pela figura do palhaço, clara e obviamente inspirada em Pennywise. Eu sinceramente achei esse cara um mito. Mas enfim, isso também não muda que vira e mexe tem um maluco fantasiado que sai matando pessoas por aí, né? Bom, It, uma obra-prima do medo, nasceu de um livro do glorioso Stephen King, lançado em 86, é verdade. Só que muito embora Stephen King nunca tenha admitido, pode ser, repito, pode ser que ele tenha se inspirado em um fato real ocorrido em meados dos anos 70. E é desse caso que eu vou falar rapidinho agora. Em 72, um homem chamado John Wayne Gacy, um palhaço, matou uma criança e iniciou uma série de assassinatos que mais tarde seriam todos atribuídos a John Wayne, que foi apelidado pela imprensa como palhaço assassino. Beleza. John foi preso em 78, acusado de pelo menos 29 homicídios confirmados, sendo todas as vítimas do sexo masculino, entre crianças e adultos, todos com características de estupro, tortura e estrangulamento. O cara era pesado. Acredita-se que as últimas palavras do palhaço assassino foram Kiss My Ass, o que prova que o cara era um doente mental, como já tinha sido constatado por diversos outros psiquiatras. John Wayne morreu na cadeia em 94, aos 52 anos, mas as marcas do palhaço macabro e doente mental ficaram e vão ficar em várias outras gerações futuras. Como eu disse lá atrás, pode ser que isso tenha inspirado o mestre Stephen King a escrever It, então vamos conhecer essa adaptação para o cinema. Você já sabe que mais detalhes vem no final do vídeo, já sabe que esse vídeo tem spoiler, então preparados ou não, Part 2 A polícia investiga uma onda de desaparecimentos e mortes de crianças na pequena e tranquila cidade de Derry, no estado do Maine, e isso preocupa a todos, principalmente o bibliotecário Mike Hanlon, já que não era a primeira vez que isso acontecia por ali. Ah, Jiquiba, mas isso acontece sempre. É, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Mike sabe o que se passa. Ele sabe quem é o responsável por essas crianças terem sumido. Alguém que há 30 anos atrás, em sua época de infância, matou um garotinho simpaticíssimo chamado George e fez seu irmão Bill juntar-se com seus amigos de escola ainda crianças, sendo que um deles era Mike, e ir atrás de quem tivesse cometido essa atrocidade. Jiquiba, você acabou de dizer que o Mike sabia quem tinha feito isso. Eu disse, né? Mas vamos com calma. Ele então decide convocar todos aqueles colegas de infância para os quais e com os quais passou esses momentos difíceis no passado. Mike chama Bill Denbrock, Aquele mesmo que teve seu irmão assassinado e que hoje é escritor e roteirista de cinema. Chama Ben Hanscom, que é empresário e na infância um gordinho que sofria muita repressão, alvo de muito bullying, mas que era apaixonado por Beverly Marsh. Beverly Marsh, a paixão juvenil de Ben, mas que tinha uma queda pelo Bill e que hoje era uma bem-sucedida estilista, o que não significa que ela levava uma vida boa, já que sofre e sofria muita violência doméstica. Eddie Casbrek, Aparentemente o nerd da turma, baixinho asmático e que nos tempos atuais teria se tornado diretor ou produtor de cinema. Richard Tozier, o mais agitado do grupo e que agora era um humorista muito rico e famoso. Stanley Uris, o judeu escoteiro, o mais inseguro e que hoje mantém um casamento. E por fim, o próprio Mike Hanlon, um garoto apaixonado por história que sofria racismo por uma gangue de bad boys à escola, liderada por Henry Bowers, e que como vocês já sabem, se tornou bibliotecário. Esse grupo de sete foi chamado de Clube dos Perdedores, apelido dado pelos bad boys que infernizavam suas vidas. Beleza. Jukiba, então quem era o responsável pelos sumiços e assassinatos de crianças? Então, ainda nessa época de infância, ao que tudo indica foi em 67, uma entidade perseguia crianças. Ela tomava forma de tudo aquilo que as crianças tinham mais medo. Pra atraí-las, essa entidade usava chantagem e avisava que se alguém tentasse algo contra ela, morreria junto com outras várias crianças que já estavam do lado de lá. O pequeno Mike conta a história de uma imagem que ele trouxe pra um trabalho escolar, que datava mais ou menos de 1700. Essa imagem ilustrava a figura de um palhaço acrobata e dançarino chamado de Pennywise. As outras imagens mostravam Pennywise cometendo atrocidades. E aí as crianças perceberam que era o mesmo palhaço que todas elas haviam visto em alucinações e momentos de pavor. Exceto por Richard, que viu um lobisomem. Esse grupo de garotos decidiu ir atrás dessa entidade, que pra fins de facilidade deram o nome de A Coisa. Afim de que ela pare de matar crianças, já que algumas eram suas amigas, e por vingança a George. Mas tudo isso meio que na inocência e na ingenuidade proposta pela idade que tinham. 12 anos, tá? Muito bem. Como a coisa geralmente se manifestava em ralos e bueiros, ou seja, vinha debaixo do chão, pra simbolizar que a entidade originaria do inferno, o Rupo decidiu descer no esgoto pra ver se conseguiram encontrar e deter aquela criatura. Só que as crianças mal sabem que ali dentro daquele esgoto, elas entraíram no maior pesadelo de suas vidas. Porque lá, eles presenciaram a verdadeira face do mal representada por Pennywise. O clube dos perdedores jurou que se a coisa voltasse à vida, todos a combateriam de novo juntos, independentemente da idade que tivessem. E agora, em Derry, quando tudo estava na mais completa normalidade, Pennywise está de volta, e é pra isso que todos foram convocados ao Mane novamente, depois de 30 longos anos. Todos vão se reunindo aos poucos, em Derry, e Pennywise também se precaver, porque ele sabe que o clube dos perdedores juntos poderiam sim detê-lo. Ah, clube dos perdedores que agora são de apenas 6, já que estão e se matou após saber que a coisa tinha voltado. Pennywise avisa que se quiserem que suas vidas sejam poupadas, pra que todos saiam da cidade imediatamente, ou se não... ou se não um queijo, Kiba, ou se não ele tinha um balão pra cada um. Ele ia matar todo mundo, né, meu? Bom, o grupo se reencontra e começa a botar o papo em dia, claro, dando falta de Stanley, mas a vida não pode parar, né? Enfim, a conversa vai fluindo e o assunto volta a ser a infância. Vocês se lembram do Henry Bauer, o malandrão da gangue lá? Pois é, ele parece que confessou o assassinato das crianças desaparecidas, e ficou louco depois que viu seus companheiros serem abduzidos pela luz da entidade. Henry estava em um hospital psiquiátrico, e agora, com todos de volta ao Maine, Pennywise faz questão de procurá-lo, a fim de que Henry o ajude a eliminar o grupo, coisa que Henry já tentou fazer há 30 anos atrás no esgoto. Após descobrirem que Stanley está... O grupo agora, claro, enfraquecido, decide juntar ainda mais suas forças, até porque Henry, com a ajuda da entidade, vem aí com tudo para bater de frente, embora eles não soubessem de nada ainda. Mike, como sempre foi apaixonado por história, traça que sempre que aquela onda de assassinatos e desaparecimentos de crianças acontece, nesse mesmo ano, acontecia em algum grande desastre na cidade, ou seja, cerveja. Todos da cidade sabiam dessa praga, essa espécie de maldição de Derry, mas ninguém queria se lembrar, ninguém queria se meter, afinal não é uma lembrança das agradáveis, sabe? Enfim. Naquela noite, Henry aparece onde todos estão, presumo que seja um hotel, e apunhala Mike com uma facada na região do coração, mas este acabaria sobrevivendo. Henry também logo morreria com a própria faca, já que Eddie e Ben chegaram nesse quarto para socorrer ao Mike. Todos decidem ir embora daquela cidade, porque essa reuniãozinha, mesmo que válida, já rendeu um amigo morto e um hospitalizado, mas Bill acha que sair dali não resolveria o problema, muito pelo contrário, suas memórias, suas lembranças, ficariam para sempre perturbadas, a não ser que a coisa fosse completamente destruída. E é aí que todos decidem voltar no esgoto, com muito doce do Richard, mas ele acaba cedendo e indo. Logo de cara, dentro do esgoto, Bill percebe que lá está a bolsa de sua mulher que veio segui-lo em Derry, o que já deixa o cara em choque, porque se ela morresse, a culpa seria só dele. Beleza. Eles entram no tunelzinho escuro, passam por uma portinha onde acreditavam, ser o lugar que a coisa se escondia e era mesmo. A entidade, agora sob a forma de uma aranha gigante, emite aquela luz da morte e seduz Bill, Ben e Richard. E a aranha, ou o monstro, sei lá, captura Ed, enquanto Beverly teve a ideia de pegar seu estilingue e tentar um terceiro disparo, já que seus dois primeiros tinham sido inúteis. Ela dispara exatamente na luz e a entidade vai embora, o que não evita Ed de morrer. Furiosos, o grupo agora de quatro pessoas vai atrás daquela aranha maldita e começa a desfigurá-la com as próprias mãos, frutos de seu ódio e arranca o seu coração. O pesadelo finalmente acaba e todos voltaram para suas vidas felizes. Quer dizer, os que não morreram, né? It, uma obra-prima do medo, é um filme de terror psicológico e sobrenatural com influências no slasher, lançado em 90 e distribuído pela Warner. O longa, e aí é longa mesmo, já que tem 3 horas de duração, tem nota 6.8 no IMDB, ou seja, nota azul. Como eu disse lá no começo, o filme foi baseado numa obra de Stephen King, mas há quem diga que essa adaptação cinematográfica não é tão fiel ao livro. A crítica abraça o filme e a bilheteria desse filme infelizmente eu não achei, mas prometo que assim que eu achar, eu coloco aqui como anotação. Jukiba, sua opinião? Pessoas, vamos falar sério. It é um clássico, dos gigantes, pelo menos pra mim. Esse filme não morre, o tempo vai passar e esse filme vai ficar. A atuação de Tim Curry como Pennywise, embora pequena, é marcante e assombrosa, ou seja, é um dos bons filmes que você pode ver na vida. Comigo, IT tem nota 9. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, clique em gostei e se inscreva no canal pra levá-lo adiante. Repassem aos seus amigos, principalmente àqueles que curtem filmes de terror e... fiquem na paz. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL